Foram aprovados na Assembleia Legislativa de Pernambuco os projetos de lei para reajustes salariais de várias categorias do funcionalismo público do Estado. A votação contempla professores, profissionais da área de saúde, policiais civis e militares. Para os professores, houve uma atualização do piso salarial em pouco mais de 35%. No caso dos PMs e bombeiros, o reajuste será de 16% a 20% a depender do cargo que ocupam e eles terão critério novo para a progressão de praças, que vai passar a ser em uma faixa por ano. Os policiais civis, por sua vez, receberão novos vencimentos base. Para os trabalhadores da saúde, o projeto aprovado aumenta em 10% a gratificação de risco em regime de plantão e fixa em R$ 480 a gratificação de perigo laboral extensiva a todas as categorias da pasta. Aposentados e pensionistas de todas as categorias também serão beneficiados. Além dessas propostas, o Legislativo Estadual também aprovou projetos de lei que promovem reajustes lineares de 5% para todos os servidores, que também passarão a receber a parcela de valorização do servidor concedida mensalmente conforme o grau de escolaridade do profissional. Aqueles que tiverem nível fundamental recebem R$ 400,00. Os de nível médio, R$ 600,00. E os de nível superior, R$ 800,00. Esses benefícios entram em vigor em 1º de junho. Para todos os detalhes sobre esses reajustes, acesse o jc.com.br.